Salve galera, começando mais um vídeo, estamos fazendo a manutenção aqui das magrelas Eu vim na casa do meu sogro e a gente vai dar um rolezão aí, levar as crianças É isso aí galera, já tá tudo pronto, coloquei o arsenal das bicicletas tudo no carro Agora a gente vai partir lá pra fazer um rolezinho né Levar esse moleque no estacionamento, um lugar bem amplo, grande E vamos ver o que vai rolar, beleza? Tô levando até um negócio aí pra mim brincar também, que eu ganhei do Takuya Vou andar com essas crianças, valeu! Aí chegou o Zé Polvinho, o moleque tá aí ó Só vai hein, o moleque já aprendeu a dominar a bike Agora vai ó, segura o moleque hein mano Hehehe, ele vem com 10 dias Tato começaürüلا, ele vem com essa cara A final de semana! Você está fazendo com melhorar? Sim! Então! M OKAY protesters estão aqui no dia do sol. Tem gente que até que não põe. Então... Fui! Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos acompanhar de cima aqui, hein? Nossa, se eu cair aqui vai ser o bicho, hein? Olha o Zé Polvinho. Quem segura mais, moleque? Da hora, né? Olha o outro lá, o Zé Polvinho ali, ó. Cheio de criança aqui, que da hora, hein? Só vai. Meu Zé Polvinho. Vai, Zé. Ê, Zé. Olha o outro Zé Polvinho aqui, ó. Vai, Zé Polvinho. Olha o outro Zé Polvinho aqui, ó. Boa, hein? Olha o Zé Polvinho, olha o Zé Polvinho. É, é, é. Ah, é. O Zé Polvinho aqui também, ó. O Zé Polvinho aqui. Ah, é. É. Tá bem, né? oi 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 os dois é por vir agora pegou uma bicicleta aqui da prima O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que legal! Que legal! Que legal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá! Olha os caras lá atrás, fazendo uma manobra E foi embora O botão da polvinha, vai que vai Ela vem os dois Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí os moleque vem no estacionamento aqui, tá bem Deixa eu bater ali ó Fica um estacionamento maior gigantão, só que tá desativado, tá ligado? Daí Aí os moleque vem aqui Ou Os moleque vem aqui Dá pra brincar Tem até uma cesta de De basquete ali em cima ali ó Tá ligado? Basquete, a cesta Só que aqui o asfalto Só que o asfalto aqui tá mó feio né O asfalto aqui tá bem feio O pessoal não vem brincar aqui não O outra parte lá tá mais O asfalto tá mais liso, mais da hora Aí o pessoal fica por lá mesmo Beleza? Mas é top ó Que é bom que Que dá pra Fazer um rolezinho Tossegado Não tem ninguém Criança pra você bater É pra trombar né Aí as crianças andam mais de boa Mas é da hora hein Ali atrás ali ó Ali atrás ali Fica um parquinho O parquinho das flores Aí ó Ó Zé Polvinha Mas fala pra caramba esse moleque hein rapaz Pensa no menino que fala ó Cê tá doido moleque ó É Aí ó Ó Vai brigar ó Olha Aí ó Ó Ó Olha começou a treta ó Olha véi ó Depois Um ó Olha lá ó Do nada eles começam a brigar Olha véi ó Eu dou risada ó Canela com canela ali Arrancou o capacete Agora vai Eita nóis Agora vai ó ó ó Olha só ó Ó eles Eles arma a mão Arma a mão Mas só mete a bicuda mesmo Tá parecendo aqueles galizézinhos Parece os galizézinhos Parece os galizé ó ó Olha ó Olha do nada do nada brincando na moral aqui aí descendo da bicicleta Vamos brigar? Vamos Aí já tá brigando ó Ó Daqui a pouco um começa a chorar hein Vamos ver quem que vai chorar primeiro Ai meu Deus Olha só Olha ele não me deu um soco ali ó aro É a bicicleta Suou o bonga ali aro 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 Ó Nãe, você é pobre Ai ai ai, meu Deus Canção Eu vou perguntar para eles porque eles brigam Né, 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 né Daí, Leita é ele Ah, 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 só que Soita, né É difícil, né Canção, né É difícil É difícil Quem é o que é? vocês viu aí galera vai entender essas crianças mano do nada estavam andando de bicicleta aqui eles parou a bicicleta aqui ó pararam bem ali e começou a brigar não sei porquê deixa no comentário criança criança é zoado né mas é bom é da hora aí são as lembranças que não vai ficar aí para o resto da vida tem que ir bom né se você tá doido oi 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 E aí, gente. E aí, gente. Riu 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 Ficou, Riu? Tudo bem, Riu? Riu, tudo bem? Furou o pneu do negócio aqui, velho Ah, cara Furou o pneu, hein Também, ó, como que tá o pneu aqui Tá doido Vambora Ó o Zé Polvinho Tá vendo só porque que ele é Zé Polvinho? Ele já foi falar pro irmão dele lá Que furou o pneu Vou traduzir aqui pra vocês, hein O Zé Polvinho ali Falou assim, olha aí, ó Tava lá do lado da bicicleta do papai lá Fez um barulhão, acho que furou, hein Zé Polvinho Ah, estourou o pneu Fikou Fikou O Zé Polvinho Fikou Fikou Ou Quando você diz que espére os pão Falou After tho Se Programmato para o tom E aí Zé Povinho? Fala salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Tuzayama Tuzayama, né? Tuzayama Tá ligado, né? Tuzayama 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 É isso aí galera, finalizar o vídeo por aqui Vemos aí fazer um rolezinho no parquinho Rapidão, ventão, tava bravo pra caramba Mas é isso aí, beleza? Agora a gente vai partir pra casa Vambora, as crianças se divertiram pra caramba Tem que pegar o cachorro ainda O Zé Povinho que foi lá Fazer a tosa do pelo É isso aí, tamo junto, forte abraço Até o próximo vídeo, valeu Tiazinha Tiazinha foi dar um rolê também Eita, ventão aqui Tá que tá, hein? A família inteira hoje Tiazinha foi dar um rolê também 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 Tiazinha foi dar um rolê também